Quatro principais motivos pelos quais você tem dificuldade em ganhar massa magra. Primeiro deles, a baixa ingestão calórica e proteica. Então, restringir 500 calorias pode fazer você ter dificuldade em ganhar massa magra. Segundo, poucas horas de sono, pelos quais você pode aumentar a chance de ter alteração hormonal. Terceiro motivo, excesso de bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica prejudica, sim, o ganho de massa muscular, principalmente a hipertrofia induzida pós exercício. E o quarto motivo, a sua baixa ingestão de gorduras. As gorduras de fonte boa, principalmente abacate, azeite, castanhas, oleaginosas, ajudam no funcionamento dos hormônios anabólicos.